O que é a filtragem biológica? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o que é a filtragem biológica, como ela funciona, o que ela filtra e como potencializar a sua filtragem biológica. Então se você quer entender tudo isso, fica até o final. O que é a filtragem biológica? Então todo mundo já fez provavelmente biologia na escola. Então bio significa vida. Então filtragem biológica é uma filtragem feita pela vida. Mas que vida? É das bactérias. Então as bactérias, muitos já estão de acordo com isso, que são os seres vivos mais importantes do nosso aquário. Porque sem as bactérias no seu aquário ou no seu lago, os peixes não vão sobreviver. A gente vai entender isso já, como é que funciona. Então, todo mundo conhece que a filtragem biológica é feita pelas mídias ou pela cerâmica. Mas não é as mídias ou as cerâmicas que fazem a filtragem biológica. Quem faz a filtragem biológica são as bactérias que estão fixadas nas suas mídias. Elas fazem uma colônia de bactérias ali. Mas uma coisa importante de se saber. Porque as bactérias não são encontradas somente nas mídias filtrantes. Elas também se encontram em todo o seu aquário ou todo o seu lago. Elas estão perambulando por ali, só que em menor quantidade. Quando a gente faz um filtro biológico, que ele é composto normalmente por uma cerâmica, algo em que as bactérias vão ser fixadas lá, as bactérias criam uma maior quantidade de colônias de bactérias. Elas se concentram lá. E o que uma bactéria então precisa para que ela possa criar uma colônia de bactérias? Ela precisa de três coisas. A primeira coisa, alimento. Ela é um ser vivo, ela precisa se alimentar. Então as bactérias, elas nitrificantes, elas primeiro se alimentam da própria amônia. E existem depois, no segundo passo, as bactérias que se alimentam de nitrito. E além disso, um ser vivo, o que ele precisa? Essas bactérias, elas são bactérias aeróbicas. Então elas precisam de oxigênio. Para que essas bactérias sobrevivem, elas precisam de alimento e oxigênio. E um terceiro ponto, essas bactérias nitrificantes, que fazem então a filtragem biológica do nosso aquário ou lago, elas são fotossensíveis. Então elas são sensíveis à luz. Então onde você for colocar elas, é importante que elas não tenham contato excessivo com a luz para que elas possam se desenvolver. Beleza? Tá bom. Então existem diversos tipos de mídias biológicas, mídias filtrantes, onde as bactérias vão fazer suas casas ali. O que diferencia então uma mídia da outra? Qual que é a melhor mídia? Isso é uma grande discussão, tá? Mas existem dois grandes tipos. A primeira, as mídias estáticas. E a segunda, as mídias dinâmicas ou as fluidizadas, tá? Então a gente vai concentrar agora a nossa conversa nas mídias estáticas, que são as mais comuns. O que caracteriza uma mídia como uma mídia boa? É aquela mídia que tem um maior espaço para que as bactérias façam as suas colônias, para que as bactérias se fixam. Então, normalmente vão ser mídias com bastante poros, onde as bactérias podem se fixar e tem uma maior área, uma maior área por volume. E além disso, é importante que elas permitam com que a água flua por meio delas. Por que é importante que a água flua? Porque a água vai conter o oxigênio que as bactérias vão consumir. E não só o oxigênio, mas também o alimento. Então, por exemplo, a amônia e o nitrito, eles vão estar na água. E é importante que essa água flua sem dificuldades por dentro do seu filtro. Então, aqui eu tenho alguns exemplos que são consideradas mídias filtrantes. Esse aqui é o Bioball, bem conhecido. Então, ele é uma bola, como vocês podem ver, com vários espaços onde as bactérias vão poder se fixar ao redor. Só que, se você puder ver ele de forma de perto, você vai ver que ele não tem muitos poros. Mas, esse formato, ele tem uma boa área e permite com que a água flua pelo meio dele. Ok? Um outro exemplo, bem conhecido, é o Matrix. O Matrix, se a gente ver dentro dele, ele é uma pedrinha onde tem vários poros. Nesses poros é onde as bactérias podem se fixar. Então, é uma mídia bem interessante, muito utilizada. Muitas pessoas gostam dela. E, um outro exemplo que eu posso dar para vocês, é o Bioglass. O Bioglass, ele tem a minha preferência. Cada um tem sua preferência, cada laguista, cada aquarista tem a sua preferência. Para mim, o Bioglass, ele tem a minha preferência, porque, além da porosidade pelo lado de fora e pelo lado de dentro, ele permite com que a água flua com bastante facilidade pelo meio desse cilindro. Ok? Então, esses são exemplos de mídias biológicas. Você vai ver que existem pessoas que usam mídias alternativas. Qual que é o problema das mídias alternativas? As mídias alternativas, elas não têm tanta porosidade. Elas não são feitas para filtragem. E, além disso, elas podem até causar com que a água do seu lago ou do seu aquário, ela fique com uma coloração ruim e até piore. Por exemplo, tem gente que usa a argila como mídia filtrante. A argila, depois de um tempo, além, ela começa a liberar fosfato no seu sistema. E isso vai fazer o quê? Que isso vai fazer com que a vida dentro do seu aquário e do seu lago fique até pior, né? Então, em vez de ajudar, o filtro vai estar atrapalhando. Então, gente, vamos focar em utilizar materiais adequados que foram feitos para a filtragem biológica, né? Por quê? Porque isso vai te propor muita dor de cabeça no futuro. Então, é importante que a gente use materiais de qualidade para fazer a nossa filtragem biológica. Se a gente usar mídias alternativas, a gente vai provavelmente ter um resultado alternativo. Além de ter que ter muito espaço no seu sample, no seu filtro, para compensar o volume necessário de filtragem. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha que você use um material profissional, um material feito para a filtragem biológica. Por quê? Porque você vai ter um resultado muito melhor, você vai ter menos manutenção e, além disso, a vida no seu aquário vai se estender por muito mais tempo, tá? Sem problemas. Importante! Não adianta você ter a melhor mídia existente se você não tem as melhores condições existentes. Então, o que é importante? É importante que a água flua com facilidade pelo meio da sua mídia. Não adianta você ter milhares de litros de mídia se a água não flui por todas elas, flui só por um pedaço delas. Então, o que vai acontecer? Você vai ter bactérias nitrificantes só em parte do seu filtro e em outra parte não. Então, é muito importante se pensar bem, tá? Para que haja um dimensionamento correto de onde a água vai passar por meio das suas mídias filtrantes. Beleza? Cristian, você comentou também que é importante ter, que é importante não que existem as mídias dinâmicas. Sim, uma das mais famosas dela é o K1, né? E a gente vai falar disso numa próxima oportunidade, tá bom? E é o filtro biológico filtro. Como já foi falado no vídeo inicial dessa série sobre por que precisamos de um filtro no nosso aquário, os peixes, eles produzem amônia. E também os restos de ração e outros elementos, eles, quando entram em decomposição, viram amônia. Então, essa amônia precisa ser filtrada no sistema. Na natureza, existem várias bactérias que fazem isso. E no nosso filtro biológico, então, as bactérias vão estar fixadas nele e vão consumir essa amônia. As bactérias que consomem amônia, elas produzem nitrito. Então, é necessário também que existam bactérias que vão consumir esse nitrito. As bactérias que consomem nitrito, elas, consomem nitrito, produzem nitrato. Então, e o nitrato, ele é absorvido de duas formas, ou pela TPA ou pelas bactérias anaeróbicas. As bactérias anaeróbicas, elas, como o nome já diz, não precisam de oxigênio. E elas não vão ficar, então, no seu filtro biológico ali, normalmente no seu Samp ou na sua caixa onde é feita a filtragem. Elas, normalmente, as bactérias anaeróbicas ficam no substrato do seu sistema, tá bom? E isso também vai ser um tema de uma próxima, de um próximo vídeo. E o seu filtro biológico, como é que ele está? Ele tem uma boa circulação, para que as bactérias tenham o oxigênio e o alimento delas? Você protege o seu filtro biológico da luz? Deixa nos comentários, se tiver alguma dúvida. Se você não concordou com alguma coisa que nós falamos também, a gente está muito aberto a trocar experiências. Como a gente falou, nós não somos donos da verdade, mas a gente gosta muito de conversar sobre isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.